Olá, bom dia pessoal, estamos aqui iniciando mais um dia, hoje sábado, estamos começando, são mais ou menos 7 horas e 18 minutos, vamos começar neste horário, hoje sábado e vamos até batermos a nossa meta, nossa meta diária, tá bom? Então estarei dando continuidade aí com vocês no decorrer do dia, valeu pessoal. Olá pessoal, voltando aqui com vocês para compartilhar um pouco do nosso dia, nosso dia de sábado, hoje está bastante devagar, comparado a outros sábados, hoje está bastante devagar, mas acreditamos aí que na parte da tarde irá melhorar, são exatamente 11 horas e 40 minutos, nós começamos por volta das 7 e meia, hoje, aí temos aproximadamente 80 reais, é muito pouco, é para um sábado, mas acreditamos que na parte da tarde vai melhorar, acreditamos que na parte da tarde vai aparecer mais viagens aí para a gente, tá bom? Estarei compartilhando aí com vocês como que está sendo o nosso dia de sábado, aqui, Natal e Grande Natal, como motorista de aplicativo. Olá pessoal, voltando aqui com vocês, né, para compartilharmos o nosso dia de sábado, né, como motorista de aplicativo, trabalhando com motorista de aplicativo, estamos parando agora para almoçar, são exatamente 12 e meia, vamos dar uma parada para almoçar e na parte da tarde a gente, nós, eu continuo, né, vamos continuar, é para ver aí se vai melhorar, se o sábado na parte da tarde vai ser melhor, né, do que na parte da manhã, mas acreditamos que sim, acreditamos que na parte da tarde vai ser melhor, né, vamos ali tirar meia hora de almoço, uma hora de almoço, lá descansada, né, porque a tarde continua, tá bom? Valeu pessoal, depois estarei compartilhando com vocês o restante do nosso dia, né, com motorista de aplicativo aqui na cidade de Natal e Grande Natal, tá bom? Valeu gente! Olá pessoal, voltando aqui com vocês para compartilhar um pouco do nosso dia a dia, do nosso dia com motorista de aplicativo, né, voltamos de almoço e estamos aqui, né, pegamos uma viagem particular aqui para Natal e estamos aqui, né, tocou agora uma viagem só que é lá para o outro lado da cidade, mas não dá certo, porque como que a gente mora do outro lado, né, não dá muito certo, né, eu não conheço muito bem o outro lado, é isso aí, estamos aqui esperando. Olá pessoal, boa noite, voltando aqui com vocês, né, estamos encerrando o nosso dia, e acabamos, fizemos a última, finalizamos a nossa última viagem mais ou menos por volta das 6 horas, né, trabalhamos das 7h30 às 6 horas no sábado de hoje, né, foi bom, né, tanto pela manhã quanto à tarde, né, e é isso, próxima semana, amanhã é folga, né? E aí